E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje pra gente falar sobre o uso do Mercado Shops em 2020, tá certo? Eu não sei se você notou, mas o Mercado Shops mudou, né? Agora ele não tem mais aquela estrutura antiga que tinha e ela tá praticamente usando, vamos dizer assim, 90% da estrutura do próprio Mercado Livre. Então fica comigo aí nos próximos minutos que eu vou falar como é que a gente tem usado dentro dos nossos negócios e dentro dos negócios dos nossos mentorados. Bom, o Mercado Shops mudou, vamos dizer assim que ele seria a plataforma de e-commerce do próprio Mercado Livre e ele sempre teve essa característica. Eu usei lá atrás pra subir anúncios do Mercado Livre, então você atuava de forma integrada efetivamente com esses anúncios do Mercado Livre. Só que hoje ele tá com uma plataforma totalmente diferente. Então a cara do Mercado Shops mudou, você consegue ativar acessando o site do Mercado Shops, que eu vou deixar aqui embaixo do link, ou basta você colocar Mercado Shops no Google e você vai cair na ativação. Ele está 100% gratuito e, tá, o que que tem de diferente? Hoje ele tá praticamente plugado, espelhado com o próprio Mercado Livre. Então tudo que acontece, tudo que é vendido dentro do seu, vamos falar assim, do seu Mercado Shops, da sua loja virtual do Mercado Shops, ela conta e traz relevância pros seus anúncios dentro do Mercado Livre. Anúncios que estão no Fulfillment, então você vai ter ofertas no Fulfillment, tá? E no momento atual, você não consegue tirar ofertas, você fica com todas as ofertas ativas que estão no seu Mercado Livre, tá? Você consegue traquear, então você consegue colocar um traqueamento ali, tanto de Analytics, quanto Pixel do Facebook, quanto colocar banners, mudar a cor do seu Mercado Shops, trabalhar com layouts diferentes. E a gente tem feito layouts similares aos layouts do Mercado Livre e atuado muito na recompra. Por quê? Quando você joga um comprador que é fiel ao Mercado Livre pra dentro da sua página de Mercado Shops, ele vai concluir a compra com o Mercado Livre, porque quando ele põe no carrinho dali pra frente, a compra já tá no ambiente do Mercado Livre, tá? Então ele vai estar seguro em fazer isso, ele vai ser facilmente aprovado, porque ele já é um cliente da base, ele já compra de você, do próprio Mercado Livre. E se ele resolver fazer uma busca, ele não vê busca de concorrentes, só tem você dentro do seu Mercado Shops, tá? Então nós usamos isso com muita força na Black Friday e vamos usar isso em todas as ações importantes desse ano, tá? Então a gente joga as pessoas lá pra dentro e numa estratégia de recompra, numa estratégia de uma comunicação pelo WhatsApp, numa estratégia do teu time mandar um anúncio pra pessoa comprar, ela é muito efetiva, tá? Então, pelo fato de trazer a relevância pro seu Mercado Livre, isso também é muito importante. Hoje as taxas são iguais, então existe a possibilidade deles evoluírem e tirarem essa igualdade das taxas do Mercado Pago normal, né? Do Mercado Livre normal pra dentro e trabalhar com algo diferente. Só que você tem uma vantagem, então o remarketing de quem entra na sua oferta, ele é feito pelo próprio Mercado Livre. Eles jogam pro Mercado Livre, mas o remarketing é por conta deles. Então você consegue trabalhar com liberdade, ações de marketing, jogando um tráfego lá pra dentro, isso vai contar. Se você tiver com o seu termômetro baleado ali, né, vermelho, amarelo, laranja, as pessoas não enxergam o termômetro dentro do Mercado Shops e você vai ter essa relevância sendo levado pra sua conta. Então eu acredito que o uso do Mercado Shops, ele é muito mais um fortalecedor da sua conta dentro do Mercado Livre, ele é um fortalecedor da relevância dos seus anúncios dentro do Mercado Livre. É dessa forma que a gente tem usado, é dessa forma que a gente tem usado dentro dos negócios, nossos mentorados, dentro dos nossos próprios negócios, e é dessa forma que eu recomendo que você efetivamente use. Pegue a audiência que compra de você no Mercado Livre, estimule eles a comprar pelo seu Mercado Shops, porque o que eles fizerem ali vai impactar positivamente na sua compra, na sua conta efetiva do Mercado Livre. Tá certo? Então me conta aí se você tem usado o Mercado Shops, se você tinha pensado em usar dessa forma. A galera do Performance, os nossos mentorados, já me ouviram falando isso, porque tem aula, um treinamento sobre isso também, e eu resolvi dividir com vocês como que a gente tem usado. E se você quiser ativar aqui embaixo, basta você ativar a sua conta do Mercado Shops 100% de graça. Um grande abraço e valeu! E se você quiser ativar a sua conta do Mercado Shops 100% de graça.